Amigas, amigos, infelizmente o Presidente da República, mais uma vez, estimulou preconceitos contra o Nordeste. Isto não é postura de um líder da nossa nação. Nós, aqui no Nordeste, votamos de modo consciente, reconhecendo quem de fato investiu em infraestrutura, obras, políticas sociais, melhoria das condições de vida do nosso povo. E Bolsonaro, o que fez nesses anos todos? Qual a grande obra que ele começou? Não vale apenas ter terminado obras como a transposição do Rio São Francisco, que já estavam quase no final, começadas que foram exatamente pelo Presidente Lula. Bolsonaro virou as costas para o Nordeste durante todo o seu mandato. Lembremos que quando houve o vazamento de óleo nas praias do Nordeste, atingindo o meio ambiente e a economia da região, o que Bolsonaro fez? Lembremos que quando houve a enchente na Bahia, com danos materiais, perda de vidas humanas, Bolsonaro estava de férias, andando de jet-ski em uma praia paradisíaca. Bolsonaro, tenha respeito. Bolsonaro, tenha calma. A campanha está acabando. O seu governo também. Pessoal, viva o Nordeste, viva o Brasil!